Boa pra nós, boa pra nós! Estamos sozinhos no metrô, sabadão, 9h15 da manhã, partiu Rofieira Milheiro! Vamos para o Eikman, mais um dia. Espero que vocês estejam curtindo essa saga de vídeo. Ontem eu fui, não deu pra ver tudo, faltou mostrar as novidades da Kawasaki, novidade da Suzuki. KTM eu mostrei algumas coisas, mas eu tô indo hoje mais cedo. Tomara que esteja um pouco mais vazio, mas não sei, né? Hoje é sábado, então não tô com muita esperança de estar vazio, não. O importante é ir lá e ver as motocas, certo? Tô indo de metrô, hoje a Isa não vai comigo, a Isa arregou. Eu sabia que ela ia arregar, porque eu falei, eu só tinha comprado ingresso pra ela, pra um dia. E aí eu falei, ó, vida, eu preciso ir pelo menos uns dois dias, porque não tem como ver tudo num dia só. Fica muito cansativo, é muita coisa. E ela, não, eu vou com você todos os dias, eu vou com você no fim. Não aguentou. Então, é isso, tamo indo de metrô. Donas, como é que você faz pra ir de metrô, você é louco? Como, você não tem medo não? Enfim, cortou o vídeo, ó, mas, ó, você põe no Google Maps o endereço que você quer ir, clica em rotas, e aí você põe em metrô, tá ligado? Coloquei rotas, metrô, falou pra eu pegar o Linatia do aeroporto. Vamos ver, é isso mesmo, ó. Vamos embora, ó, metrôzinho Luz Novo, ó, estilo São Paulo mesmo. Sabadão, ó como é que tá o metrô. Tá lotado. Peguei o primeiro metrô vazio, não tinha ninguém. E se tá lotado, mano. Apertoria, porta é aberta. Hoje tá lotado. Atenção. É isso. Isso é só pra entrar no evento, só pra entrar no evento. Detalhe, essa nem é a fila da entrada, essa é a fila da revista. Todo evento aqui, ó, que tem, ó, tem uma revista, ó. Detector de metal e os caralho, mas vambora, né? Sozinho hoje, hoje eu consigo gravar tudo. Aí, ó, tamo no estante da Harley. Vamos ver as novidades aqui, ó, os harleiros, ó. Isso aqui, pra quem curte Harley, é um prato cheio, ó. Atenção. Top, hein. Vamos ver as novidades. Vamos ver as novidades da Harley. Vambora. Aí, ó, alô, harleiros. Tem harleiro aí no meu Instagram? Vamos ver quanto que essa brincadeira dessa aqui tem preço? Tem não. Qual Harley que é essa? Foi a América. Aí, essa é a pura, hein? Quem conhece aí, ó, Pan-América, ó. Essa é pra poucos, hein, pai? Tem uma dessa no Brasil, louca, ó. As novidades aqui, ó. Mano, eu não manjo nada de Harley. Nada, nada, zero. Mas... Eu não manjo, mas eu mostro, eita, ó. Ai, tá tossindo a minha cara, véi. Ó. É outra Pan-América? Acho que é. Ela mesmo, ó. Outra Pan-América. Ela tá lotada já, o da Harley. É, fi, 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 fi. Aí, o... Aqui, o pai chora demais, mano. Tá louco, mano. É a Hornet Meal. Eu vou lançar essa... Mano, eu vou lançar essa bodega, fi. Eu vou lançar essa bodega. Eu não quero saber de nada. Já vou meter um diretão do tiozão. Com a tala. Alô, titio. Tô chegando, hein. Olha aí o bagulho, mano. Tá louco. Ela parece que a frente... Ela tá um... Com a frente da... Das... Kawasaki... Aquelas Z900. Mistura de frente de... Street Fighter, da Ducati, tá ligado? Os caras meteram a frente aí das motos, tipo... Sei lá, que já existe. Mas eu gostei. Ficou legal, ficou bonita. Gostei das rodas, mano. As rodas dela ficou bem legal. E é isso. Essa é a versão SP, tá, pessoal? A versão com freio Brembo, suspa-olins. Aquela versão ali, a vermelha, que na minha opinião é a cor mais bonita. A branca também ficou legal. Não tem, ó. Essa versão provavelmente vai ser o que vai chegar no Brasil. Vai vir com o preço mais acessível, né? Suspensão, acho que show. Freio Nissin. Honda, tá ligado? Full Honda. Então é isso aí, ó. Vambora. Vamos ver. Vamos ali pra eu mostrar a branca pra vocês. Tem uma branca ali também. Que moto que é essa aqui? Essa aqui é automática, hein? Olha lá, ó. De bater o olho eu já vi que era automática, ó. NT 1100. DCT, eletrônico e suspensão. NT 1100. Automática. Lembra um pouco o farol da ADV, né? A moto, ela lembra o design um pouco da ADV. Uma mistura de ADV com NC, NX 750, sabe? Enfim. Aqui as Brutona, né? Seis canecão. Pra viajar. A moto é essa. Tem novidade aqui também, ó. NT 1100. Essa aqui, eu acho que é manual, hein? Não, automática também, ó. Mais uma automática aí da Honda. Fifil Hornet 500. E aí, Isabela? Hornet 500? Sim. Essa aí é sua cara, hein? Sim, tô trabalhando aqui. Essa aí, não. Sem zoeira. Essa é sua cara, essa moto. É, eu tô me enganando. Das motos grandes, essa... Eu vou te dar um 300 e 100. Eu vou dar? Vai sem dar mesmo, né? E aí? Vai lançar uma dessa? Sim, hein? Hornet 500, vermelhona. Isabela tá aqui, ó. Trabalhando no estande, ó. O pessoal tá tirando o ponto. Aí sim, hein? A japonesa, parando tudo na... Bora, bora. Pessoal, Hornet 500. Primeira vez que eu tô vendo essa Hornet 500, eu não sabia que tinha essa Hornet 500. Nem sabia da existência que a Honda tinha essa intenção. Não sei se chega no Brasil, obviamente, né? Mas tá aí. Hornet 500, Hornet 750. Essa aqui é a única que eu já tinha visto pela internet, certo? Depois de um tempo, descobri que lançou a 1000 também. Aquela ali é a Hornet 1000. A 750 é dois cilindros, a 500 é dois cilindros e a Hornet 1000, quatro cilindrão aí pra nós, certo? Então tá aí, ó. Eu amei essa cor, mano. A vermelhona pra mim. A mais bonita. Tem a branca ali também, linda demais. Essa aqui é a preta. Tem a Hornet SP. Não sei se essa versão vem pro Brasil. Acredito que a Hornet 1000 chega no Brasil. Né? É uma moto que fez muito sucesso. A SP já não sei porque a SP ela é bem mais completa. Ela já vem com pinça de freio Brembo. Suspensão Allings dianteira e traseira. Não vem com bomba Brembo, mas ela vem com esse adicional aí. As rodas douradas da Marquezine. Aqui veio com Marquezine. É, é tipo uma Marquezine, né? Mas não é a Marquezine, mas é tipo a Marquezine. Então tem essa aí, a Hornet 500. Pode ver que essa versão não é a versão SP. Essa é a versão, acho que é a de fábrica da moto, né? Que ela vem com a suspensão Shoa, freio Nissin. Então, basicamente uma Hornet mesmo. E é isso. Então, mano, a Honda veio com tudo esse ano nas Hornets. Os caras não excluíram do cardápio deles, né? Do menu deles a Hornet. Eu fico feliz por isso. Feliz mesmo. Gostei muito da moto. Tem também NC750X nova. A Africa Twin da nova não mudou quase nada. Mudou apenas alguns acabamentos. Mas tá a dianteira. Pode ser que tenham feito alguma melhoria na suspensão eletrônica, no freio dela. Mas é uma moto que a estética não mudou muito. Até mesmo a NC750X e as 500 não mudaram quase nada. A moto que mais surpreendeu foi a Hornet 1000, obviamente. E a Hornet 500. As 750 muita gente já tinha visto. Tinha viralizado na internet. Vários vídeos sobre a Hornet 750. Mais nada da Hornet 1000. Então, tamo aí. Vou ver se eu mostro alguns detalhes dela. Ah, essa aqui tá ligada. Aqui é a SP, ó. Dá uma atençãozinha, ó. Eu gravei uns detalhes da moto, como a rabeta, o farol. Gravei tudo. Mas tem coisa que é só andando na moto, né? Questão dos punhos dela. Todos os punhos são iguais. Até a 500 tem aquele punhozinho, ó. Parece um joystick de videogame. Ele é bem molinho. É literalmente um joystick de videogame. E é isso. Isabela empatando a passagem com essa bunda. Mas é isso aí. A Hornet teira 750. Aí, irmão. Quer subir, tirar uma foto? Sim. Vai lá. Essa luz fica feia. Fica. Não é a melhor luz do mundo. Não. Mas é alguma coisa já. É. Olha, olha. É a Isabela acende a la moto. Porque no 2021 não é de uma rampa de água. Isabela sobe na moto e o povo começa a tirar foto dela, ó. Sim. Olha lá. Olha lá, velho. Olha lá, olha lá. Olha lá. A menina é modelo, hein? Eu te aproveito. A menina é modelo, hein? Ah, Isabela, Isabela. É isso. Vamos ali pra eu mostrar a África, a África, só pro pessoal ver a diferença. E aí zeramos por aqui. Eu vou deixar todos os estantes que eu for passando. Eu vou deixar um trailerzinho bonitinho, ó, a CRF da Nova. Eu vou deixar um trailerzinho mostrando cada uma. Essa é muito louca. Essa CRF é a mais completa. Eu vi uma dessa, inclusive, aqui na Espanha. Não abri, não. Essa é a sua, só que atunada. Atunada. Essa é 750. 750? Não? É 350 essa, Vida. Não é a que eu te falei. Essa não é a mais top ainda. A minha é 350. A sua era 150. Essa é 350. Ó, acho que essa aqui é a top. É, ó, essa é a XADV. Essa é 750, ó. Nossa, a outra é quase do mesmo tamanho, né? Para o seu ser maior, acho que é a cor. É a cor, é a cor. Essa é a mais top. Essa é motão. Quatro cilindros. É, quatro cilindros. Quatro cilindros? Não. Quatro litros de óleo. Tô na dúvida se você lê quatro cilindros ou se lê dois cilindros. Câmbio seis marchas. Depois eu me informo. Não consegui encontrar, não. Tá. Mas linda demais, ó. Aqui é a Teneré Transalp. Teneré. Teneré é da Yamaha, louco. Transalp. Eu falei Teneré pensando na Transalp, ó. Transalp da nova. Essa aqui eu já tinha mostrado para vocês no canal. Mas tá aí, ó. Essa é a mais completa. Transalp. XL 750. Completona também a motoca. Já vem com os baúsão. Essa é a versão mais top, né? Ó, a friquinha. Aqui, ó. Essa África, ó. É a versão de entrada. Não é a de ventre. Não é a maior. Praticamente não mudou nada, como vocês estão vendo. Mudou a cor, obviamente. Mas se você olhar, a moto é praticamente a mesma. A traseira eu achei que deu uma encorpada. Não sei se é por causa dos baús. Questão do painel, cockpit. Ali é tudo igual. Já da África, que a gente já tem. Então não mudou praticamente nada. Traseira da moto é a mesma. Vou ver se eu acho aqui uma Adventure. Só pra vocês verem a diferença. Mas, ó. Tanto essa quanto a Adventure muda essa carenagem daqui, ó. O farol é o mesmo. Se não for exatamente igual, a diferença é mínima. A gente nem consegue identificar a diferença de uma pra outra. Aqui tem a CBR 650R, né? Que já tem no Brasil essa moto. Só que não esse ano, né? Que essa é a 2025. 10 mil reais. 10 mil reais. Mais uma aqui, ó. Só que dessa vez da cor preta. Agora aqui é sonho do pai, né? CBR 600RR, Fifi. Essa é a pura, meus parceiros. Se Deus quiser. A Isabela ainda vai me dar uma dessa, né, mano? Sim. Pra quem acompanhou a minha saga de vídeo, a Isabela me deu uma CBR 600 Cara de Camaro. 2015. E agora, se Deus quiser, se essa moto vier pro Brasil, vai ser minha nova CBR 600RR. Acredito que ela não vai vir tão cara. Vou até explicar agora o motivo do porquê essa moto aqui vir tão cara pro Brasil. No Brasil, essa moto veio de tabela, custando 173 mil reais, mais ou menos. A versão de entrada dela não tem uma versão mais básica. Por quê? No Brasil, só chegou a CBR 1000, a mais top, que é a suspensão óleos, freio brembo, bomba brembo, a mais top de todas. Já essa aqui, ó, quer ver, ó. Essa é a Carbon, ó. Essa preta é a Carbon, que é a mais top. Eu nem sabia que tinha, ó. 30 mil euros o valor de entrada dela, da Carbon. E tem a SP, que ela não é Carbon, mas ela é uma versão especial porque ela tem a suspensão óleos. Ali atrás tem uma CBR 1000, que ela é a versão básica dela, que seria pra a que, de fato, se comercializa no Brasil, pra vir com preço mais competitivo. Então, a freio Nissin, tá vendo? Deixa eu ver se ela é a... É, a 1000, tá vendo, ó. Freio Nissin, suspensão Shoa, ela não vem com pneu chiclete, tá vendo? Ela é uma moto que ela veio mais pra competir em questão de preço. Vamos até ver, ó, o preço de entrada dela, ó. A Carbon tá 31 mil euros. Essa aqui, ó, 23 mil euros. Mano, são 8 mil euros mais barato do que a Carbon, por exemplo. Então, pra vocês verem, essa moto aqui, ó, no Brasil, ela viria pra competir com a S1000, tá ligado? Porque a CBR 1000 Triple R, ela oferece muito mais do que a S1000. Questão de suspensão, questão de bomba de freio, por aí vai. Então, essa aqui seria a moto de entrada pra ir pro Brasil com preço mais competitivo. Espero que chegue no Brasil, né? Pra competir com as S1000, não sei se tá boa de grau. Essa versão aqui, da antiga, igual a minha, 2021, pro grau, ela não é boa. Com a moto mais longa, mas pra pista ela ficou excelente. Não sei a nova, né? Vamos ver, só pegando e andando pra gente saber. Então, tamo aqui no estande da Honda. Já comenta aí o que você quer ver, que eu vou voltar aqui ainda amanhã. E aí, quando você tiver vendo esse vídeo hoje, com o seu comentário, eu vou atrás da moto que você quer ver, as motos que mais te chamaram a atenção. Comenta aí que eu gravo algum detalhe. Se faltou alguma coisa, perguntem aí nos comentários, que amanhã eu tô aqui de novo. Essa é a maior feira de motos do mundo. Maior feira de motos do mundo. Então, aqui tem coisa boa pra vocês, mano. Essa CBR600 aqui, mano, é o meu xodó, velho. Esse escape embaixo do banco não tem nada igual no mundo. Pra mim, é o charme da moto, é o escape embaixo do banco, velho. É muito linda, velho. Muito linda. E aí, né, vida? Você já tá até com a roupa combinando, ó. É só chegar lá, ó. Pode ser a preta. Pode ser qualquer cor dela, nem ligo. Qual que você gostou mais? A preta ou a vermelha? A preta. A preta? Você gosta de preto, né? Moto preta, né? Também gosta. Mas é porque eu sou mulher, aí eu penso besteira na roupa. Tipo assim, ah, é mais fácil combinar com a minha roupa? Ah, mano. Enfim, velho. É isso aí, ó. Vamos ver aqui, ó. As de corrida. As de corrida. As de corrida. É uma cadeia não saiu. Será que pode entrar, não? Tem uma missa. Você quer tirar uma fotominha? Sim, quero. Lógico que eu quero. Pessoal, aqui pro lado da Europa, essa CB125R faz muito sucesso. Aqui na Europa não tem CG, eu pelo menos não vi nenhuma CG. Eu acredito que CG seja uma versão das motos da América do Sul, tá ligado? Então, eu já vi CG no Paraguai, já vi CG na Argentina, mas aqui na Europa o que você encontra são a CB. Então tem essa CB300R, muito bonita, tá ligado? Tem a CB125R, tem aqui, ó, CB650R. Essa aqui é das novas, ó. Essa aqui não chegou no Brasil ainda. Bem parecida com a antiga, né, mano? Bem parecida com a antiga. O farolzão dela parece daquelas motos do E-tron. É um filme, né, E-tron, sei lá. Enfim, ó. Horneteira 500, ó. Será que essa moda vai pegar, mano? Hornet 500, será que vai pegar? Olha ela aqui, ó. Essa aqui é a 750, não é não? Deixa eu ver. Tem que tentar não passar aqui, ó. É, essa é a Hornet 750. Já chegou a informação pra mim que essa moto vai pro Brasil. Então, vamos ver aí se a moda vai pegar. Eu acho que pega, né, mano? Depende também do preço que os caras vão pedir. Eu não me interesso pela 750, não me interesso pela Hornet 500, mas a Hornet 1000 vai ser minha. Certo? E é isso aí, ó. Os moleque é foto. E vambora. Olha a Frentona da 500, ó. E aí? Você teria? Você lançaria? Hornet 750. Pretona. Gostei mais da preta do que da azul, ó. Eu preferi a preta. Mas bonita. Quentinha preta, ó. Bonita a moto, meu. Bonita. Pequenininha, tá ligado? Provavelmente. Provavelmente a ciclística dela vai ser boa, tá ligado? Isso, ó. Bonita a frente dela. Eu gostei, mano. Eu gostei, rapaziada. Eu gostei. Tudo é questão de costume. Eu sei que muita gente às vezes pega, olha, pô, uma Hornet 500, aí uma Hornet 750. Ai, não. Eu prefiro a antiga. Mas, pessoal, tudo que é novo assusta. Eu lembro como se fosse ontem, quando existia a Hornet carburada e aí lançaram a Hornet da bunda caída, que é a Hornet da bunda caída, que foi a 2008. Não há nada a ver. A Hornet carburada é muito mais bonita no fim. Hoje em dia, a Hornet da bunda caída, na minha opinião, é a mais bonita. De preferência, a vinho, que é uma cor extremamente exclusiva. Então, tá aí, ó. Vamos ali mostrar a Hornet 1000. Aí, ó. Ô, perdona. Horneteira 1000 aí, ó. Certo? Essa é louca, hein, mano? Vou pedir pra alguém tirar uma foto minha aqui em cima dela, que é linda demais, mano. Aff, Maria, linda demais.